A nossa equipe veio para a Travessa Santa Rosa, bairro Santa Maria, no município de Pedra Branca. Hoje a gente veio a chamada da dona Antônia a respeito do garotinho Matheus. Porque eu sempre dormia com mãos, estou com trevas e estou doente. Dona Antônia, o que realmente você chamou a nossa equipe? É que a gente está precisando de alimento, meu filho está doente. E o que as pessoas puderem ajudar em termos de alimento, um leite para ele, uma fruta. Eu agradeço muito. O que é o problema do Matheus? Ele tem asma, bronquite, ele tem outros problemas de saúde também, é tolerante à lactose. Ele dá convulsão, quando está febre alta nele, ele dá convulsão. E agora mesmo ele está com febre. Ele é medicado em todo momento? É medicado, ele usa dois tipos de bombinha e usa outros tipos de medicamentos também. A gente viu um vídeo do Matheus na vontade pedindo para poder comer, é isso? Isso. Ele me pede as coisas, pede pão, só que não tem. Gente, esse é o Matheus, tem nove anos e o Matheus é um garotão bonito, mas precisa, né Matheus, tem vontade de comer. O que é que você dá vontade de comer, Matheus? Dá vontade de comer o pão com o presunto e muitas coisas. E o que mais? Enroladinha e, sabe mais o que? Mortondela, pão e arroz. Mas você não come? Porque não tem. Peça ao nosso povo aí para ajudar você. A gente que puder ajudar, se for um filho de Deus, pode ajudar. A gente agradece. A gente agradece. Tá aí, gente. O Matheus, a gente tá mostrando pra você, esse garoto de nove anos, ele chamou a nossa reportagem e a gente tá aqui. E eu tenho certeza que, em nome de Jesus, a gente vai conseguir a ajuda através dessa matéria, dessa reportagem. A gente vem encerrando essa matéria, em nome de Jesus, peço que você, que é filho de Deus, possa nos ajudar. E você pode ajudar através do Pix, que a gente vai colocar aqui na tela. Qualquer ajuda, a gente agradece. O Matheus tem vontade de comer e não tem, no momento, na sua residência. Até porque tem que comprar os medicamentos e não tem como comprar alimento suficiente para que o Matheus possa se alimentar. Dona Antônio, qualquer ajuda, ajuda. Isso, qualquer ajuda, serve. Que as pessoas puderem ajudar, aí a gente agradece muito. E eu creio que Deus vai recompensar cada um que puder ajudar. Pronto, a gente agradece e espera você, filho de Deus, que possa ajudar. Aqui a gente pede a você, ser humano, a você que é um filho de Deus, que tem um bom coração. Não, basta só você vir na rua Travessa Santa Rosa ou através do Pix. O bairro é Santa Maria, o município é de Pedra Branca. Pedir também aos colegas adialistas, os colegas comunicadores, que possa também ajudar juntos. A gente poder ajudar com a cesta. Será muito bem-vindo aqui também. E a gente agradece de coração, gente. A gente agradece.